A casa localizada na rua Teófilo Dias ficou pequena para receber tantas pessoas que vieram reverenciar Santa Luzia, considerada protetora da visão. As homenagens acontecem há 58 anos e foram iniciadas por uma promessa feita por dona Ednir Ribeiro. Dona Ednir morreu há dois anos, mas seus filhos e netos dão continuidade à tradição. A minha mãe fez a promessa com uma filha, que nasceu cega. Ela não sabia que ela não enxergava. Ela se ajoelhou e pediu à Santa Luzia que se fizesse com que a filha dela voltasse a enxergar, ela festejava nem que seja de baixo, não se pede pau. E está passando de geração em geração. Quando os filhos não puderem mais, os netos vão fazer. Você é uma das que tem esse compromisso, né? Tenho esse compromisso, com fé em Deus. Como é feito há 58 anos, a procissão sai de casa, segue da rua Teófilo Dias até a Capela de Santa Luzia, na residência da família Castelo, também centro da cidade. Aqui, Santa Luzia é festejada há muitos anos. Durante a missa, na pequena capela, homenagens a João Castelo, deputado federal caxiense, falecido do último domingo. Viveu para o Maranhão de uma forma muito específica e de modo muito especial para os mais necessitados. Mesmo em momento de dor e consternação, Santa Luzia permanece venerada na cidade. Música 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 Música